Amor? Sim? Pode me emprestar o seu casaco, tô morrendo de frio. Mas você já está usando o casaco. Sim, mas ainda tô morrendo de frio. Mas eu também estou com frio. Isso não importa, o que importa é eu estar com frio. Espera um minuto. Amor, você quer que eu morra de frio só pra você ficar quentinha? É o esforço que todo namorado bonzinho tem que passar para agradar a sua namoradinha. E os ex-namorados fazem o quê? Calma aí amor, não vamos chegar a esse ponto por favor. Deve ter algum lugar que a gente possa ficar por aqui que não esteja frio e a gente não brigue por causa de casaco. Na verdade tem sim. Sério onde? Dá pra você me explicar por que diabos a gente tá sentado em um micro-ondas ligado minha bunda tá queimando. Ora, você não disse pra gente ir pra um lugar quente que não causasse briga por causa de casaco? Ah, é mesmo aqui é bem quentinho. Amor, dá pra mim emprestar o seu casaco continuo com frio acima do traseiro. Ah não. Já chega. Terei que utilizar o plano B. Plano B que plano B? Mas que porra é essa? Eu não consigo nem me mexer. Pelo menos agora não tem como você sentir frio em algum lugar. Claro. Olha só. É Liverpool. Não tem como você sentir frio. Bueno, é isso aqui que é importante. Espere um lugar bom. Desde rio do que tem rio que vai tomar que ele banhecer. No rio que te deu pra você sentir. Gera tá tipo é honesta.